Essa é a minha primeira viagem com a empresa americana que eu tô trabalhando Caso você não saiba que empresa é essa, eu acho que você não tá assistindo o canal Porque foi o último vídeo que eu postei, então assim que acabar esse, você volta e assiste Mas agora eu estou indo viajar, eu tô saindo de Orlando e indo pra uma ilha no sul da Flórida Pra poder passar o final de semana Resumindo, vai ser um evento de 4 dias e eu vou fazer a cobertura Vou gravar e filmar tudo que a gente vai fazer nesse evento Basicamente, esse é o meu trabalho na empresa, eu sou o criador de conteúdo O cara que filma, o cara que cria, eu tô muito ansioso Então vamos para a nossa primeira viagem com a empresa americana Eu sei que parece muita coisa, mas na verdade não é Eu tenho uma mala aqui com as minhas roupas Eu tô saindo quarta-feira, hoje é quarta-feira e eu vou ficar de quarta até domingo Então eu tô levando algumas roupas, eu não sei exatamente a programação Porque é meio que uma programação surpresa Então a gente vai na praia, mas a gente também vai ter momento social A gente também vai ter festa, mas a gente também vai ter um momento de andar de carrinho de golfe E tipo, a gente vai fazer várias coisas diferentes, então eu tô levando roupa extra Eu não sei como vai ser direito a programação Então, por esse motivo, eu tô levando uma mala Esse aqui tem um outro tripé Tem dois tripés, um que tá dentro da mala Outro que tá dentro dessa caixa Essa bolsinha aqui tem alguns equipamentos, algumas câmeras E essa outra aqui também tem alguns outros equipamentos E cabo e todo o resto, né? Bateria e todas as coisas que eu vou precisar usar E agora falta mais uma coisa Que é a minha mochila pessoal A que vai ir junto comigo dentro do carro E, né, do meu lado, onde eu vou colocar meu computador Meu HD e... Minha escova E também tem duas coisas que eu não posso deixar de levar numa viagem A primeira é uma bíblia Eu sempre levo uma bíblia, eu sempre, sei lá, tenho tempo sobrando pra poder ler E um livro E normalmente, né, a gente acaba sentindo frio alguma hora da viagem Se o carro tiver frio, a gente leva um casaco extra Pronto Eu acho que às vezes eu tenho que ser um pouquinho mais minimalista Eu levo muita coisa pra uma viagem Enquanto eu dou uma abastecida aqui no carro Deixa eu explicar pra vocês A minha função, mais ou menos É porque tem muita gente que pergunta Essa daqui é uma viagem do trabalho Então eu tô indo pela empresa A gente todo ano faz um... A gente não, né? Porque eu entrei na empresa tem um mês Mas tá, todo ano tem esse evento Que é o evento anual de liderança da empresa Então, todo ano, uma vez por ano Tem esse evento É o evento mais especial da empresa E tem muitas palestras Tem muito conteúdo Tem muita coisa que a gente vai fazer Muita coisa divertida E também muita coisa séria E é por isso que eu tô com várias câmeras Eu mostrei três câmeras pra vocês Uma GoPro E duas Sonys E como eu sou o criador de conteúdo da empresa É eu que fico responsável por isso Então, todos esses equipamentos Vão ser usados Durante esse final de semana Mas vai ser muito divertido Vai ser diferente Vai ser uma experiência única Minha primeira viagem com a empresa E eu espero que vocês gostem Um beijo, mãe Acabamos de chegar aqui na casa de praia Que o patrão tem Uma casa pequena Pequena Só tem três andares Nada demais A gente acabou de fazer um tour aqui na casa Na verdade, casa não Uma mansão, literalmente São três andares É gigante É gigante Olha, deixa eu mostrar pra vocês a parte da piscina Eu acho que vocês viram Na hora que eu cheguei Mas olha isso aqui, mano Tem dois barcos ali também Só que eu não fiquei gravando o tour Porque eu não tô na minha casa Não vou ficar mostrando E expondo a privacidade de alguém Mas eu posso mostrar uma coisa pra vocês Tem um elevador aqui dentro Olha isso Um elevador Dentro de casa Grandkids Oh my god Wow It looks so nice That's cool Eu acho que só esse elevador Que vocês acabaram de ver Já merecem um like nesse vídeo Então deixa o like agora no vídeo E se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Me segue nas minhas redes sociais Principalmente no meu Instagram LorenzoFranco10 Me segue lá no Insta E a gente chegou um pouquinho mais cedo Do que todas as outras pessoas da empresa Na verdade O evento começa na sexta-feira Só que a gente já tá aqui desde quarta, né Hoje é quarta-feira E amanhã vai ter um evento só pros líderes E eu já vou começar a gravar a partir de amanhã Mas sexta é quando todos os funcionários também chegam e tudo mais E é basicamente isso A gente tá uns dois dias mais cedo Então Vamos pegar uma piscininha Vamos aproveitar Vamos andar de barco Caraca, que demais Que demais Vou deixar vocês com essa vista aqui Eu acabei de pegar Isso aqui é uma cerveja Mas não é cerveja Não tem álcool Olha aqui Zero por cento de álcool Só que eu acho que o pessoal ali no bar Que eles não sabem Porque eu tava falando pra eles, né Que eu não tomo e tal Aí eu falei que eu sou evangélico Que eu sou cristão Expliquei porque que eu não tomo Porque eu não gosto também E tudo mais Eu nem gosto de cerveja Isso aqui é ruim pra caramba Com álcool, sem álcool Tanto faz, é tudo ruim Eu não gosto, de verdade Mas aí eu vou chegar ali Dando um susto neles Vão ver se eles vão acreditar Vão ver Oi, galera Vocês gostaram de beber um pouco? O que é isso? É isso Ah, isso é álcool Não, eu tô bom Não, não é álcool naquilo Eu tô só brincando Zero Você tem o seu? Sim, Taylor Dê o meu Você não gosta? Eu só estava brincando com vocês, galera Porque vocês sabem que eu não tomo Então... 0,0 0,0 E se torna como um bairro É o melhor que eu tenho Sério? Sim É, é o melhor que eu tenho É o melhor que eu tenho Não é álcool E se torna como um bairro Eles estavam falando que essa aqui é a melhor cerveja Porque é a cerveja que não tem álcool Mas tem gosto de cerveja Muito ruim Eu não gosto disso Eu vou dar pra eles Eu dei um gole só E eu achei isso muito ruim Pegamos o barco Pra poder dar uma volta Onde estamos indo agora? 2,75%? 2,75%? Oh, então vamos ir? Vamos ir para o barco Vamos ir para o Lighthouse? A Grandma Dot? Vamos ter que ir para o Jett Com o Chris O Chris está aqui Oh, sim Eles estão decidindo para onde a gente vai Mas basicamente a gente está indo para um restaurante para poder comer E aqui é uma cidade, tipo, litoral numa ilha Então tudo que a gente vai fazer Tem que ser de barco Eu estou dizendo a eles que não usamos carros aqui É uma ilha Nós apenas usamos barcos Perfeito Obrigado Não tem problema A gente veio aqui no restaurante Que o patrão ele vinha, né? Quando ele era criança Eu não sei se vocês estão ouvindo minha voz Está muito barulho aqui dentro Mas eu pedi um hambúrguer com, sei lá, um peixe típico daqui Não sei se é bom Vamos experimentar agora Mas está com cara de... está gostoso Nossa, está muito quente Está muito quente É muito quente Eu posso responder se é uma construção de novo Você pode me dizer o que é? Eu vou E para finalizar a noite, ó Vamos andar nesse... Como se chama isso? Como se chama side by side? Side by side Vamos andar então no side by side Crianças, eu tenho cintos de segurança E sempre Vamos fazer isso A segurança primeiro A segurança primeiro Não se preocupe, o Rattles Ele tem as ferramentas de fogo O Rod tem todas as ferramentas, mano Isso é louco Isso é muito louco Isso é realmente louco Esse aqui é o meu quarto Esse aqui é o quarto do hotel Deixa eu mostrar para vocês Essa daqui é a entrada A gente tem uma cozinha aqui para mim Para eu poder fazer o que eu quiser Vamos fazer um ovo Vamos cozinhar Entrada Aqui é o banheiro Eu nem entrei no banheiro ainda Nossa eu tenho maior medo de Abrir isso aqui E ter uma pessoa Tá ligado? Aqui a gente tem uma cama Um espelho Temos um sofá Uma... Um mini sofá A gente tem aqui uma TV Uma bancada Uma mesa Para a gente poder jantar Vamos ver se tem alguma coisa na geladeira? Vamos ver Tem... Espaço para poder usar No freezer Tem... Espaço para poder usar E como eu prometi para vocês Que ia ser tudo em um vídeo Então agora É a hora de eu dormir E dar uma descansada Opa Ei, ei, bom dia Como que vocês estão? Eu gosto dessas transições assim Mas antes de qualquer coisa Eu só queria dizer que O meu quarto realmente está um pouquinho bagunçado A gente tem trabalhado muito E eu não estou com tempo para arrumar nada neste momento Está um pouquinho... Olha só tem roupa no chão pessoal Meu Deus É porque a gente foi no mar E essa roupa está secando Eu acho que ela já secou Vou poder usar ela de novo Mas agora Eu tenho uma última coisa Para mostrar para vocês Uma última coisa Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Eu tenho um carrinho de golfe para usar Olha isso O que a gente tem que fazer É colocar a chave Girar Botar no reverse né Porque a gente primeiro vai dar ré Vamos dar ré Eita Vamos para frente E vamos no supermercado Acabei de sair daqui da loja Comprei uma pasta de dente Porque a minha tinha acabado ontem A minha pasta Eu não percebi que eu tinha trago uma Que já estava no finalzinho É... Mas pelo menos deu certo E eu sempre quis ter um carrinho de golfe Tipo eu acho muito irado Só que é muito caro Um carrinho de golfe normalmente custa 3 mil dólares 5 mil dólares Se não for para mais É... Também depende lógico do estilo dele né Então... É um pouquinho caro né Para eu poder comprar Então é muito bom ter Um carrinho de golfe Durante o final de semana Eu acho que é a primeira vez também Que eu estou dirigindo um Eu nunca... Eu nunca tive um para dirigir Eu nunca tive um amigo Que tenha carrinho de golfe Para dirigir Então é literalmente A minha primeira experiência Dirigindo um carrinho de golfe E está indo para o vlog Meu Deus Meu Deus É... E eu acho que é assim que eu encerro também O meu vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente vai ficar aqui mais alguns dias Então... Me segue no Instagram Eu não sei se quando eu postar esse vídeo O vídeo já vai... É... Já vai... Já vou ter voltado para Orlando Mas... Você perdeu Se você não me segue no Instagram Você perdeu muita coisa Que eu poderia ter postado Então me segue no Instagram Agora LorenzoFranco10 E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa um like aí embaixo Se inscreve no canal Yo! What's up? Um beijo para vocês E eu te vejo no meu próximo vlog